Hoje a gente vai falar de negócio, hoje a gente vai falar de emprego, cara. Acho que isso é essencial na vida de um ser humano, da família, enfim. Acho que o emprego significa o homem, o trabalho significa o homem e é sensacional a gente poder fazer esse tipo de empreendimento. Porque quer investir em passos imensos. Muito, muito. Aqui é a nossa cidade, né? Aqui é o ovo onde a gente nasceu, aqui é a gema. Tudo que eu tenho na minha vida, tudo que eu consegui na minha vida, eu não falo de coisas materiais, não, de satisfação, de sonhos realizados. Eu devo essa cidade. Então eu comecei aqui, morei nos 10 endereços aqui, Padre. Deveu aluguel num mês, aí pulava pra outra casa. Aí pulava pro outro e ia pulando, até que o povo já não me aceitou mais, aí eu tive que vazar. Mas estar de volta hoje nesse cenário que a gente vive hoje é sensacional. Você conhece bem isso aqui, né? Conheço, conheço, conheço. Vai comprar metade do cruzeiro ou não? Como é que tá a negociação com o Ronaldão lá? Ronaldo, compramos 20% só, né? E hoje, numa briga lá, tivemos que tirar o técnico, o técnico. Então é, o futebol é complicado. Eu vou me levar pra lá, cabocaninho. É, tem que ser levar o Gustavo. Ver se o Gustavo entra com a gente lá, né? Vamos embora, vamos embora. Gustavo, eu não posso deixar de te perguntar. Projeto novo, DVD novo. Assim, a gente teve a primeira experiência ali, que foi com as lives, né? De fazer aquele negócio bacana, cantar em casa, de boa. E a gente gravou esse DVD e o DVD tá na boca da galera. A gente lançou cinco músicas, seis músicas, se eu não me engano. Ainda faltam 17, né? Mala dos Porta-Mala já tá na boca da galera. Oi Vida com o Safadão já tá na boca da galera. Lançamos agora a semana agora com a Maiara Maraíza. Então assim, tem muita música legal. E eu tô muito feliz de estar de volta aqui em Pato de Minas, essa cidade que, cara, eu amo isso aqui de um jeito. E às vezes eu sinto assim que a correria, né? Da vida, os shows. Minha família praticamente mora toda aqui. Da parte do meu pai, da minha mãe. E as coisas vão saindo e você não consegue mais dar... Vir como antigamente, como a gente morava aqui e vinha pra cá direto. E a vida vem e muda o nosso destino. Mas poder voltar aqui, cara, é uma sensação de misto, de saudade. Mas assim, meus maiores amigos estão tudo aqui. São todos amigos meus que a gente tem um grupo, sabe? De WhatsApp. De WhatsApp. Chama diretoria. E tá, ó, tem uma porrada aqui. Então assim, cara, muito feliz de estar de volta aqui. É sensacional. Só agradecer a Deus e avisar a galera também que em 2024 eu o embaixador na Fena Mídia. Embaixador na Fena Mídia? É isso aí, galera. Vai ser incrível. Que maravilha. Vai ser incrível. Vai ser incrível. Vai ser incrível. Tava com saudade. Não, tá todo mundo com saudade de você aqui. Obrigado. Eu agradeço demais. É assim, parte de mim mora no meu coração. E eu tenho uma gratidão gigantesca por, sabe? Primeiro DVD que foi, sim, grandioso, né? Gigantesco. Não só no Brasil, mas no mundo. Que foi o Gustavo Lume e você gravado na Fena Mídia. A Tireira e Titeira que tocou no mundo inteiro. Então assim, cara, é uma relação de amor. De ligação de amor, de gratidão. Acho que a gente tem que ser muito grato pelo que tem. Pelas coisas que a gente, sabe, já aconteceu na nossa vida. E grato também pelas coisas que virão. É isso aí. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Maurício. Um abraço. Valeu, gente. Um beijo. Beijo. Beijo.